E a Comissão Política Regional do PICV da Ilha da Boa Vista considera uma falta de respeito e consideração do governo para com a população da ilha a nomeação de José Luís Santos como membro do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista em maio. Para o PICV, o antigo presidente da Câmara Municipal da Boa Vista não tem preparo para exercer o cargo. A Comissão Política Regional do PICV na Boa Vista convocou a imprensa esta segunda-feira para manifestar indignação pela nomeação de José Luís Santos como membro do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista em maio. O presidente da Comissão Política fala em falta de respeito do governo pelos boavistenses. Essa nomeação que é de inteira responsabilidade do governo do MPD é uma autêntica falta de respeito e consideração para a população da ilha da Boa Vista, que retirou José Luís Santos da função de presidente da Câmara da Boa Vista nas últimas eleições autárquicas. A população da Boa Vista vê agora a mesma possibilidade que rejeitou nas urnas a ser brindada com um cargo de administrador não executivo da Sociedade de Desenvolvimento. Para a Comissão Política Regional do PICV, José Luís Santos não tem preparo para exercer o cargo. Elvis Lima frisa o fato de ser Santos responsável pela demolição da Praça Santa Isabel e de ter deixado o centro da cidade de Salrei destruído e também a Câmara Municipal endividada e com contas bancárias penhoradas. O governo do Luís Correia e Silva, na sua ânsia de politização das instituições públicas e de mobilizar suas tropas para as próximas eleições presidenciais, coloca como administrador não executivo da Sociedade de Desenvolvimento uma personalidade sem formação superior, adequada, sem qualificação, sem preparação e que já deu provas suficientes de gestão danosa durante o período que esteve à frente da Câmara Municipal da Boa Vista. O presidente da Comissão Política Regional considera que tal função numa das instituições mais importantes da ilha poderia ser exercida por jovens formados e com capacidade. A Sociedade de Desenvolvimento, que por si só já tem uma imagem altamente beliscada, junto da opinião pública boavistense, fica seriamente fragilizada e securibilizada por passar a ser uma instituição objeto de arranjos políticos para garantir trabalho e rendimento a dirigentes da MPD, em detrimento de muitos jovens altamente bem formados e qualificados que podiam exercer essas funções. A Comissão Regional saúda a posição do presidente da Câmara Municipal, que votou contra a nomeação na Assembleia Geral da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio, palavras de Elvis Lima, por ter manifestado total desacordo com a nomeação, que considera escandalosa enquanto membro do Conselho da Administração. A Comissão Regional saúda a posição do presidente da Câmara Municipal, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação. A Comissão Regional saúda a posição do presidente da Câmara Municipal, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação, que votou contra a nomeação. A Comissão Regional saúda a posição do presidente da Câmara Municipal, que votou contra a nomeação, 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 que votou contra a nomeação. Obrigado.